Bate, bate! Bate, bate! Vai, vai! Ficou, tá? Ficou, Ficou! Uhul! Aí, Wilson! Respira aí, respira, pô! Sai daí, Marcelo! Bota pra descer! É isso aí, é isso aí! Revolou! 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 Aí, o pessoal vai tirar! Vai, vai, vai! Bora, bora! Fecha as pernas, Wilson! Boa! Aê! Passou, eu aconselho! Tá bagulho! Respira aí! Respira aí! Seis minutos! Seis minutos agora, ainda falta quatro! Para um pouco, pô! Isso! Vai, bichar! Boa! Isso tá melhor, Nilson, hein! Tem que sair da bola! Não tem que sair da bola! Tem sim! É! Tem sim! Que pariu do teve! Mas não parou! Mas não parou! O cara vai parar! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Assim, do lado da lua! E fica meio ruim a imagem! Pra cá fica bem boa! Vai! É! 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 E aí E aí